Olá, boa tarde. A semana termina com sol e calor em todo o estado, porque continuamos sob a influência de uma massa de ar seco. Hoje vamos ter sol entre nuvens em todas as regiões e devido à umidade vinda do mar, no litoral podemos ter mais nebulosidade. No fim do dia é que deve chover em algumas cidades do oeste, chuva típica de verão. Já as temperaturas ficam elevadas, olha só, máxima de 32 graus aqui na região sul e 31 no litoral norte e no oeste catarinense. O fim de semana começa com tempo bom em Santa Catarina. Ao longo do dia vamos ter aumento de nuvens e a previsão é de chuva em algumas cidades, principalmente do oeste ao planalto e no vale do Itajaí. Já no domingo o dia já começa encoberto do oeste ao litoral sul, com possibilidade de chuva ao longo do dia. Nas outras regiões vamos ter aberturas de sol com aumento de nuvens e pancadas de chuva entre a tarde e a noite. Como o dia será bem quente e abafado, há risco de temporal. Bom, aproveite bem o seu fim de semana e não deixe de participar aqui do SBT Meio Dia. Envie uma imagem aqui de Santa Catarina para o número 4891622676. Pode ser de um dia na praia ou até mesmo da chuva aí na sua cidade. Até semana que vem!